A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez os seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos porém o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas tão pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo disse, senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, porque eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quando acontecerá o fim do mundo? Deus é que sabe. A medida é dele. É o senhor que sabe quando ele vai voltar, quando nós deveremos nos aproximar diante dele. É claro, que até lá, certamente, nós já teremos passado, você e eu, já teremos passado pela nossa Páscoa pessoal, que é o nosso encontro definitivo no final da jornada aqui nessa terra. Até que chegue a minha Páscoa pessoal, ou a volta do Senhor no fim dos tempos, e Deus sabe a data dessas duas coisas, Ele que sabe, cabe-nos uma grande responsabilidade, cabe-nos cuidar bem dos dons que nos foram entregues pelo próprio Deus. Deus é que nos conhece, Ele sabe o que somos, sabe o que precisamos, cuida de nós, nos acompanha e nos fortalece. Peçamos a Deus, no dia de hoje, essa graça de uma fidelidade sempre renovada, à força do seu amor, e que os dons postos à nossa disposição, não sejam guardados de uma forma egoísta, mas colocados diante dos outros para frutificar na direção do crescimento do reino de Deus. É palavra de vida eterna. Amém.